Eu vou colocar aqui um treino qualquer, vou colocar aqui uma prescrição de um treino qualquer, independentemente da musculatura, é só para vocês entenderem como a gente faz esse aspecto da progressão da carga de treino, lembrando que carga de treino não é só intensidade, carga não é sinônimo de peso, o peso é um componente da carga, vocês vão entender bem isso hoje. Vou colocar aqui o exercício de agachamento, vou colocar aqui o agachamento, vou colocar aqui o leg press 45 graus, só para fins de raciocínio, vou colocar aqui também um stiff e vou colocar aqui também, pode ser uma cadeira extensor, só para a gente trabalhar esse raciocínio hoje, cadeira extensor, então aqui eu tenho 4 exercícios de membros inferiores, imagine que isso aqui componha um treinamento, vou colocar até a ordem aqui para vocês, 3 e 4. Como que a gente faz ajustes de carga pensando em progressão? E por que é importante falar do volume? Porque aqui nós vamos falar de volume total de treinamento, que alguns autores, a grande maioria, apesar de alguns discordarem, mas o fato é que existe essa expressão na literatura, como volume load, porque é do inglês, volume load, que nada mais é do que o produto entre os componentes de intensidade e volume. Então eu vou colocar aqui o agachamento para facilitar o nosso trabalho hoje, para facilitar o nosso raciocínio, eu vou colocar de uma forma mais simplista, mas isso é claro que vai acontecer de formas diferenciadas nos diferentes métodos, e aí é onde eu quero que venham as perguntas, caso vocês tenham elas, né? Então eu vou pensar aqui, no agachamento, 3 séries de 10 repetições, vou trabalhar dessa forma, tá? Leg press, 3 séries de 10 repetições, o stiff, 3 séries de 10 repetições, cadeira extensora, 3 séries de 10 repetições. Aqui eu tenho o exercício, ou seja, o exercício nada mais é do que o meio, né? Vou colocar pequenininho aqui, tá? Não tem problema. O meio, ou seja, aonde está sendo feito, aonde está sendo feito é o meio. E o método é como está sendo feito. Por isso que nós falamos meios e métodos de treinamento. Meios são os exercícios. Para treinar membros inferiores, o que nós estamos utilizando? Agachamento, leg press, stiff e cadeira. Cadeira extensora, nesse caso. Então esses são os meios pelos quais nós estamos treinando, aqui hipoteticamente falando, membros inferiores. E aqui são os métodos, nesse caso são séries múltiplas. E a execução do método também tem algumas premissas, né? Como falha, sem falha, com falha, sem falha, velocidade lenta, velocidade moderada, velocidade baixa. Só porque nós precisamos também de uma intensidade. Se nós precisamos de uma intensidade, isso significa dizer o que, galerinha? Que séries e repetições... Séries e repetições é o que? Que componente de carga? Vamos lá, escreve no chat para mim aí, vocês estão ligadaços aí. Show de bola, volume. Então aqui eu tenho o aspecto de volume. Vamos imaginar que o seu aluno, ou aluna, tanto faz, homem ou mulher, beleza? Tanto faz. Vamos pensar aqui, que aqui o seu aluno tenha feito com 20 kg. Tudo, contando barra, contando anilhas, está 20 kg. Bem de boa, bem tranquilo. Quero que você pense no raciocínio, não no exercício agora, porque isso a gente já discutiu na aula passada. 3 séries, 10 repetições, 20 kg. Leg press, vamos imaginar aqui que o nosso aluno tenha feito com 40 kg. O stiff, vamos imaginar que o nosso aluno aqui tenha feito com... Vai lá, 25 kg. Total, contando a barra mais anilhas. Cadeira extensora, vamos pensar aqui que o nosso aluno tenha feito com 30 kg. Então completamos o treino, né? Completamos o treino do nosso aluno aqui. Agachamento, leg, stiff, cadeira. 3 séries de 10. Por que eu fiz 3 séries de 10? Para facilitar o nosso raciocínio. Porque daí as especificidades vêm nas nossas discussões, vêm nas perguntas de vocês. Bom, tenho parâmetros de volume. E aqui eu tenho a intensidade absoluta do treinamento, do exercício nesse caso. Então volume, séries, repetições. Intensidade absoluta, 20 kg, 40, 25, 30. Moacir, por que você está falando de intensidade absoluta? Tem outro tipo de intensidade? Tem, tem a intensidade relativa. Porque esses 20 kg, para esse aluno que fez isso aqui, é uma coisa. Para mim, Moacir, é uma outra coisa. Então está relativo ao quê? A pessoa. Então é relativo à condição da pessoa. Esses 20 kg pode representar 75% de um RM deste meu aluno hipotético. Para mim, Moacir, pode representar 90%. Pode representar 60%. Ou os mesmos 75%. Mas fato é que a intensidade pode ser absoluta, mas pode ser também relativa. Relativa, por exemplo, a uma repetição. Repetição máxima. Nós vamos calcular o volume total de treinamento. O volume total de treinamento, galerinha, que é o VTT, né? Ó, V-T-T. No inglês, vocês vão achar TTV, que é o contrário, né? Total Training Volume, é o contrário. No português, volume total de treinamento. Quando você ouvir a expressão, ler a expressão volume total de treinamento, alguns autores vão falar também que isso significa carga externa. O que é carga externa? Carga externa é aquilo que nós, professores, professoras, prescrevemos para os nossos alunos. Volume total de treino, volume total, é tudo o que você faz. Tudo o que você faz, séries, repetições e o peso. Bom, o volume total de treinamento nada mais é do que o produto entre séries, repetições e o peso do exercício. Produto. O que é produto, galera? Produto é uma palavra bonitinha que significa o resultado de uma multiplicação. Só isso. Produto é uma palavra matemática que significa o resultado de uma multiplicação. Exemplo. Quanto é que é 3 vezes 3? 9. O produto é 9. 3 vezes 3, produto. 9. Só isso. É o resultado da multiplicação. Isso significa dizer que o volume total de treinamento é o produto, é o resultado da multiplicação de séries, repetições com a intensidade absoluta. Nesse caso aqui, neste caso aqui, o peso do exercício. Então, 3 vezes 10 vezes 20. Eu preciso fazer 3 vezes 10 vezes 20. 3 vezes 10 vezes 20. Eu tenho 600. 600 o quê? O volume do agachamento é 600 quilos do agachamento. 3 vezes 10 vezes 40 quilogramas. Para a gente identificar o volume do exercício lag press 45 graus nesse hipotético aluno aqui. Porque se você já percebeu que a matemática é simples, não é que ela é fácil. Ela é simples. 3 vezes 10 vezes 20 é 600. Ora, 40 não é o dobro de 20? Isso aqui está igual. 40 é o dobro de 20. Aqui eu vou ter quantos? 1.200 quilogramas. É o dobro. O dobro de volume total do agachamento. Esse volume total do lag press é o dobro do agachamento por causa do peso. Mas, se por acaso aqui fosse 3 de 20 com 20 quilos, também teríamos o dobro. Olha só, né? Porque daí o dobro seria pelo volume, número de repetições. Assim como se aqui fosse 6 séries de 10 com 20, também daria 1.200. Eu quero que vocês peguem essas informações para vocês entenderem. Eu quero que eu vou chegar no final com a cerejinha mais em cima da cerejinha do bolo ainda. Beleza. 1.200 quilos é 1.2 tonelada. 1 tonelada são 1.000 quilos. Então, se o teu aluno realmente fez isso aqui, até o lag press, ele já moveu 1.800 quilos. Ou seja, 1 tonelada e 800 quilos. 1.800 quilos é 1.8 toneladas. Então, aqui 1.200 é 1.2 toneladas. O stiff. 3 vezes 10 vezes 25. Quanto é que vai dar essa brincadeira aí? 3 vezes 10 vezes 25 quilogramas. 750 quilogramas. Volume do stiff. Cadeira extensora. 3 vezes 10 vezes 30. 3 vezes 10 vezes 30. 900 quilogramas. Eu tenho aqui, então, os quatro volumes dos quatro exercícios. 600 quilogramas. 1.200 quilogramas. 1.200 quilogramas. 750 quilogramas. E 900 quilogramas. A partir deste momento, que eu tenho os quatro volumes, os quatro volumes de cada exercício, nesse caso aqui, eu posso, então, identificar o volume total de treino. Supondo que esse tenha sido o treino do nosso aluno, eu posso calcular o volume total. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 600, eu vou pegar lá 1.200, 3.450 quilogramas. Ou, se você preferir, 3.45 toneladas. Treino que envolve exercícios multiarticulares, como, por exemplo, supino, remada, puxador, o que mais? Desenvolvimento com halteres para deltoide, agachamento, leg press. Esses exercícios, teoricamente, eles já vão fazer uma elevação do volume total. Isso teoricamente, porque se você olhar aqui, o agachamento, ele tem uma menor carga externa do que, por exemplo, a cadeira extensora. Isso acontece. Mas tem também que observar o seguinte, a cadeira extensora é um sistema de polias. O agachamento não é. Não é um sistema de polias. Aqui, eu estou pensando em um agachamento livre. E aqui é um exemplo hipotético, né, galera? Aqui é um exemplo hipotético. Pode ser que esse aluno aqui, ele não consiga realmente desenvolver isso na prática. Leg press, por exemplo, é um exercício que, naturalmente, tem uma carga externa maior. Porque, para fazer um leg press adequado, ele vai precisar colocar na casa das centenas, até mesmo, das dezenas, perdão, até mesmo na casa da centena. É um leg press com 100 kg. Então, isso vai aumentar a carga no final, porque isso aqui é um produto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.